Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Caco Rocha. Então, eu ia fazer esse vídeo, mas não hoje, nem publicar hoje, mas eu vou fazer hoje, publicar hoje, porque eu vi um comentário aqui do vídeo que eu fiz ontem falando sobre a convocação do Silas Malafaia, falando que ele mudou de rumo e não recuou, né? E aí um rapaz escreveu aqui, ele colocou assim, Caco Rocha, você é um cara inteligente, então me responda. Então, eu não sei se é sarcástico isso aqui ou se é verdadeiro, mas tudo bem. Aí ele falou assim, me responda isso aqui, o que o Xandão está fazendo no Brasil ao promover essa perseguição, rasgar a Constituição e as leis e o devido processo legal, você acredita mesmo que ele faz em defesa da democracia? Aí eu até coloquei, respondi inclusive, mas eu coloquei assim, eu coloquei aqui, não tem como responder porque você já tem sua resposta e eu não concordo com você certamente, né? Aí coloquei assim, ele está cumprindo, no caso aqui o Alexandre, ele está cumprindo a Constituição e a lei. Você não concorda, né? Eu coloquei aqui, deixa eu colocar aqui, né? Eu falo assim, você não concorda, provavelmente, você não concorda porque a lei está na cola de pessoas que você provavelmente admira. Infelizmente essas pessoas cometeram crimes e precisam pagar, apesar de mim e de você, né? Então, ou seja, apesar de mim e dele, né? Ou de qualquer outra pessoa, a lei tem que ser cumprida. Provavelmente, né? E eu acredito que sim, ele não pensou assim quando o Sérgio Moro, o Ministério Público e outras pessoas, mancomunado, conforme mostrou lá a Vaza Jato, que eles estavam na Lava Jato tentando ficar com dinheiro, com 2 bilhões. O Dallagnol, inclusive, queria montar uma fundação para ficar com mais de 2 bilhões de reais da própria Lava Jato. Então, assim, dentre outras coisas, né? Com seus powerpoints e outras coisas. E eles não se importaram. Não havia um comentário dessa forma aqui, dizendo que as pessoas estavam sendo perseguidas pelo STF, por exemplo, né? Então, respondendo isso e partindo para uma outra situação, eu vendo aí que a convocação, por exemplo, o que está acontecendo agora, um ano depois do 8 de janeiro? Agora vai ser 25 de fevereiro, né? Não é nenhuma manifestação pacífica, porque essas pessoas vão perder o controle lá. A única coisa que o Bolsonaro está tentando fazer, dizendo o tempo todo, até o Malafaia agora percebendo também um risco um pouco maior, ficam se defendendo e estão pedindo para as pessoas não levarem cartazes, levando, que vai ser pacífica não sendo, e por aí é fora. Simplesmente isso. Então, assim, o cara não admitiu que perdeu. Então, assim, como ele não aceita que perdeu as eleições, porque ele gastou bilhões da máquina pública com propaganda, com várias outras coisas, então ele não aceitou que perdeu as eleições. Mas foi simplesmente isso que aconteceu. Então, tentou no dia 8, agora tentou, está tentando, agora é dia 25, um ano depois, um ano depois do acontecido, o cara vai tentar novamente, será que daqui a um ano depois ele vai tentar mais novamente uma outra coisa, se estiver solto, vai tentar novamente um outro ato, ou seja, provar para as pessoas, ou provar para ele mesmo, porque ele não aceitou que perdeu a eleição, ele vai novamente provar para ele, para os seguidores, olha, as pessoas estão comigo, ou seja, algumas pessoas, alguns milhares de pessoas vão lá, mas outros milhões de brasileiros estarão nas suas casas e sem concordar com isso. E essas pessoas não vão sair das suas casas, nem de suicida organizada, nem qualquer outra coisa, para estar em confronto com pessoas que têm pensamento fascistas, pessoas que não concordam com a democracia, mas agora estão dizendo que estão indo em busca dos seus direitos, tanto é que você não está vivendo numa ditadura, em qualquer outra coisa, porque você vai agora para a Avenida Paulista, se manifestar lá e só vai ser preso se cometer algum crime terrível, senão você vai lá para a Avenida Paulista, se manifestar, em tese, pacificamente, mas eu não acredito nisso, vocês não vão lá pacificamente, vocês vão lá já ensaiados, vocês já estão combinados nos grupos, então o Bolsonaro não vai incitar ninguém diretamente, porque ele já incitou, já está levando vocês para a Avenida Paulista, então lá vocês vão xingar, vão fazer um monte de coisas, algumas pessoas vão ser identificadas, mas no meio daquele, milhares de pessoas que provavelmente vão para lá, nem todas vão ser identificadas, mas algumas pessoas sim, algumas pessoas vão ser identificadas, alguns deputados, achando que tem a prerrogativa de cometer crimes, vão cometer crimes lá em cima, no trio elétrico lá, então é isso, então simplesmente um ato em favor de uma pessoa que não aceita que perdeu, ou seja, agora o STF é culpado, antes não era um problema com o STF, antes era um problema com o Rodrigo Maia, e outros políticos, agora é o STF, são a Polícia Federal, é a Polícia Civil, agora a Polícia Federal não é boa, a Polícia Civil do Distrito Federal também já não é boa, porque indiciou o filho do Bolsonaro por crime, que eu acredito que provavelmente não vai dar em nada, porque aqui nós temos um governador passador de pano, e eu, lamentavelmente, infelizmente, então eu acho que isso ainda vai ter interferências, e vai acabar não dando em nada, mas a Polícia tem tentado fazer seu serviço, a nossa gloriosa Polícia Civil do Distrito Federal, e também a Polícia Militar do Distrito Federal, apesar dos seus líderes, ou seja, da mais alta casta, lá da Polícia Militar do Distrito Federal, meter os pés pelas mãos, então são pessoas que se reúnem em reuniões ministeriais para planejar golpes, e aí a pessoa acha que isso é democracia, vamos defender democracia, os direitos humanos, essas pessoas estão pedindo, eles odeiam os direitos humanos, mas quando os terroristas que foram presos, os golpistas que foram presos lá, eles queriam Wi-Fi, acho que os caras achavam que estavam em colônia de férias, porque eles mentem o tempo todo sobre auxílio para presos, esses são todos os presos que recebem auxílio, e vai procurar o que é o auxílio, então o auxílio ao presidiário, vai lá procurar o que é, mas as pessoas não sabem, simplesmente sabem, propagando aí, que todo preso, o cara vai preso e está recebendo, não é todo preso que recebe não, tem um processo aí, o preso precisa ter trabalhado, ou estava trabalhando, tem todo um procedimento que não é assim não, é todo preso, ou qualquer marginal que vai preso, está recebendo auxílio aí, então é isso que vocês ficam propagando, vê se os patriotários lá, que estão presos, se eles estão recebendo, se todos eles estão recebendo auxílio, a maioria era desempregado, ou que não trabalhava mesmo, porque era vagabundo, e ficava aí nas portas dos quartéis, promovendo arruaças, porque aquilo não deixava de ser arruaça, cantando para pneu, orando o tempo todo, via um soldado, um garoto de 18 anos, 19 anos, que são militares, naquele momento, momentos em que o cara é obrigado a servir, e muitos deles não estavam lá porque queriam, foram obrigados, porque o serviço militar no Brasil é obrigatório, então o cara não pode dizer que não quer, simplesmente não quer, tem uma, vamos dizer assim, o cara vai fazer uma avaliação, fala assim, pô, a gente já tem o suficiente aqui, e o excedente, que é o contingente, então a gente vai começar a liberar pessoas, porque nós não estamos em estado de guerra, para a gente ter milhões de soldados, garotos que mal aprenderam a viver ainda, e vão servir o exército, e não sabem de muita coisa, exército, marinha e aeronáutica, então essas pessoas que hoje ficam clamando por justiça e democracia, eram os que estavam bem pouco tempo atrás, tentando destruir a democracia, passaram quatro anos do outro governo, planejando uma forma de destruir a democracia com golpe, abolição violenta do estado democrático, era o que eles queriam, pegar em armas, pedindo o artigo 142, como se os militares fossem o poder moderador, e não é, e quem tem que chamar o artigo 142, realmente é o presidente, é o Senado, é o Judiciário, dependendo em qual situação o país se encontra, então as pessoas simplesmente, por não aceitar que o seu candidato, ou aquele próprio candidato, perdeu nas urnas, na qual ele foi eleito várias vezes para deputado, inclusive para presidente, e perdeu também para presidente, então seus filhos foram eleitos, seus governadores, seus deputados, prefeitos, todos eleitos pela urna eletrônica, mas assim, eles queriam apenas, são tão democráticos, que queriam anular as urnas, em que o PT venciu, então assim, são democráticos, são extremamente democráticos, então essas pessoas, que vão para a Avenida Paulista, clamar por democracia, junto com pastores, que as igrejas foram todas invadidas, foram todas fechadas, então o Silas Malafaia vai lá, pedir para que as igrejas sejam abertas, porque a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o presidente mandou fechar todas as igrejas, como se ele tivesse poder para isso, é muita hipocrisia, então o Malafaia vai lá, clamar pelo direito do povo ir para a igreja, como se tivesse sido igreja fechada, na verdade, quando o Lula assinou aquela lei, vamos assim, um reforço a mais do direito de ser religioso nesse país, estavam todos lá, até o Magno Malta, o Lula falé, as pessoas diziam que o Lula, quando assumisse, iria fechar as igrejas, as mesmas babaquices que foram feitas, sei lá, na primeira eleição, antes do Lula conseguir se eleger, foram as mesmas babaquices que foram colocadas nessa mesma eleição de 2022. Então, assim, é muita loucura para pouco tempo, né, então, vamos esperar, né, ver o que vai ser, quais são as manifestações das pessoas que estão clamando por democracia, da qual eles eram os agentes principais para a abolição dessa democracia, ou seja, a Constituição que eles tanto falam agora que o Alexandre de Moraes está rasgando, por quê? Porque agora a lei está na cola deles, né, a lei está na cola deles, condenando terroristas com base na lei, com base na lei criada pelos senadores e deputados, tá, a lei é criada pelos senadores e deputados, não é criada pelo Alexandre de Moraes, e está cumprindo a lei, prendendo pessoas que estão sendo condenadas por terrorismos e vários outros crimes, dentre eles, a abolição violenta do Estado Democrático, né, as pessoas queriam implantar uma ditadura com uma certa figura que planejou tudo isso junto com seus ministros, a reunião foi clara, né, e depois capou o gato, foi para fora esperar e a coisa deu errado, porque são incompetentes, infelizmente, e felizmente, é, graças a Deus, deu errado, né, para o nosso bem, deu errado. E aí E aí